Na tarde de hoje tivemos uma reunião no gabinete do prefeito juntamente com os moradores do bairro Três Rio do Sul aonde que eles marcassem a reunião com o prefeito para verificação da possibilidade de fazer o asfalto naquela localidade aonde que o prefeito conversou com eles nesse sentido que está indo no dia de amanhã para Florianópolis a conversar com o presidente do Badesc aonde que vai pedir um montante de nove milhões de reais para fazer essas ruas no Três Rio do Norte aonde que ficou acordado com os moradores e com o presidente da associação de moradores daquela localidade aonde que a previsão é de começar esse trabalho no segundo semestre desse ano aonde que tem o projeto de pavimentação asfáltica na rua Augusto de Marque na prefeita José Bauer e na rua Valdemar Hall aonde que os moradores relataram para o prefeito nessa tarde que há 26 anos aproximadamente estão reivindicando aquela melhoria naquela localidade e aonde que tem esse compromisso do prefeito Dieter de realmente buscar esse recurso para que possa ser efetuado essa obra tão esperada para aquela localidade então eu fico bastante feliz porque no ano passado nós tivemos uma reunião e o prefeito havia feito a promessa e o compromisso naquele momento que começaria nesse ano mas devido a receita do município ficar cada vez menor aonde que foi passada então para o segundo semestre e assim ficou acordado então eu agradeço ao prefeito Dieter por esse compromisso dele de levar esse asfalto nessa comunidade onde que eles esperam com muita ansiedade Obrigado